Fala aí galera, beleza? O que é que eu me falo? É o Billy, esse é o meu primo aí ó, era o antigo rei do grau, perdeu o posto, não é não? Olha lá, manda um grau aí, desacostumou nada, manda aí vai, vai logo Fala aí galera, beleza? Meu nome é o Billy, você já sabe né, você tá aqui, você já sabe, então, pra mostrar que eu não tô mais pra aquele lado de casa aqui ó, lugar totalmente diferente, busão lá, fazendo barulho no meu vídeo, tô gravando, mas tá aí meu primo, tá aí ó, tranquilão, ih, eu tô na sombra agora, ficou sem luz, esses aqui são dois primos meus, que tá aí ó, dá um alô aí Diego Mano, vocês vão acreditar, ele tinha o título aqui do rei do grau aqui na rua né, fala aí Breno, pra quem que ele perdeu? Perdeu com cadeirante, maluco desceu o nó de cadeira mano, cadeira de roda no grau lá na rua, feio, muito cabuloso maluco, botou moral lá, não é não Diego? Infelizmente seu posto já era, e esse bonézinho aí? O cara pegou um boné rosa, cabuloso mesmo Boninho da barba Ele tá vindo mesmo? Olha lá no voo Ele tá descendo, ah não, eu vou filmar lá, eu vou filmar daqui Ele tá subindo, olha o ovo lá A gente gravando o vídeo e o cara vendendo Daqui a pouco a gente vê ele É, eu vou gravar ele Então, moeou que o maluquinho lá da cadeira de roda não passou ali, eu ia filmar ele Mas o maluco é fera meu, mandou um grau cabuloso aquele dia lá Eu não consigo nem mandar nas bikes normal hoje em dia, imagino na cadeira né Aí o cara não passou mano, o maluco do grau É só começar gravar né Olha o cara Olha lá, olha lá, ele vai cair Eu tô caindo aqui Eu não tô caindo aqui Não imagina se ele cair agora né Eu não ia rir não hein Ah, eu ia Eu ia rir depois de ajudar É ué Viu como funciona, a gente ri primeiro e depois ajuda Não é, não é mesmo? Não Ah, então Calma aí, tem gente vindo ter vergonha Então, como eu disse, eu não tô mais pra aquele bairro lá que eu gravava antigamente É por isso que eu também não tô gravando muito, minha garganta tá ruim, não liga não Mas agora eu volto a gravar aqui, eu tô pegando mais confiança agora pra gravar Falei mano, tá ligado a parada véi Esse maluco aqui que tava andando de bairro e de repente veio congeladinho véi De paçoca De paçoca ainda Que viagem é essa véi Não entendo esses moleques Tô falando mano, a gente vai pros bairros que a gente não entende né, as coisas Eu lá, se a gente vê um molequinho andando de bairro sozinho assim Na verdade a gente fica preocupado se ele vai voltar né Não, aqui ela veio pra mim Aí Ah, mas então é isso galera, calma, eu vou virar pra mim aqui rapidão Você tá notizando? Então é isso mesmo, eu vou finalizando por aqui, deixa o like aí se gostou Confirma o like aí pra nós Dá, se inscreve aí, ajuda gente, eu só tô avisando que eu não tô no bairro Agora os vídeos vão mudar, eu tô gravando mais pra cá agora E eu vou explorar mais esse bairro aqui, beleza? Deixa o like aí, é nice, falou Que preguiça de apertar o botão agora hein Ah E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.